Ciaflex, mangueiras e conexões hidráulicas, oferecendo todos os tipos de flexíveis, mangueiras para lavadoras, VAPs, mangueiras de linhas industriais, mangueiras automotivas e linha de ar completa, e é claro, muito mais! Venham conhecer nossa loja aqui na Avenida Engenheiro Newton Flávio Pinto, número 2375. Ciaflex, sua melhor opção em montagem de mangueiras hidráulicas aqui em Mirassol. Telefone 3243-1818, Ciaflex, mangueiras e conexões hidráulicas.